Ei, DJ Adalto Sampler, mostra como se produz um set de verdade. O Super 7 produzido e mixado por ele. DJ Adalto Sampler. Eu quero amor no sangue dela, corre em festa. Só me atende quando a vontade te pega. Talvez se eu fosse um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite. Talvez se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijos do que coice. Dali Sampler! Manda 007. Sampler. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou, sem o teu amor, sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre umas dores, pois sempre vou te lembrar. E um dia vamos te encontrar depois. A gente vai se amar. E eu te esperarei. Pra gente se amar mais uma vez. Ei! Você é meu paz. Te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou. Mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Peço mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei. Com a cor do sempre linda eu te amarei. Adalto Sampler Adalto Sampler Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você. Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que te adiantou. Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Dolly Sampler Como é que é? DJ Adalto Sampler Para, não fala Que solteiro se tá bem melhor Terminando de fazer vinte e poucas horas Juntando de zonas se prepara pro pior Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Quando correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E por pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sai cabeça e espia Vai correr atrás daquilo que já tinha E hoje eu vou ter te superado o amor Adalto Sampler Sampler Quando você me toca Não arrepia a pele Ei! Suas palavras não me cortam mais que bem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô indo Oh, oh, oh Quem doer No caso eu Tô indo embora com minhas lixão e rica de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de Saudade de fazer seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra que diabo fico desse posto que eu saí É o Sampler Vagabundo não vale nada Eu tentei te esquecer Mas falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer certo O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Alan que doou É o Sampler Banda 007 Ei! E mais uma vez ela perdeu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais seu primária Alô polícia Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Ei! Sangue o líder! A gente não faz um comente romântico Sampler Eu sei que fui um estúpido Vou largar a sua mão Eu sei que fui um covarde E nada disso tem perdão Mas meu amor eu posso garantir Que eu não paro de pensar em ti Eu só queria ter você Tudo que eu queria é estar aí De novo na tua vida sem me dividir Mas agora estou sem direção E quanto mais eu choro Muito mais me dói Seu desprezo me maltrata Não aguento mais Não sei mais o que faço Pra me libertar O meu coração queimoso Só sabe te amar O seu adeus dói demais Então Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora E vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Eu te dei toda a minha vida Te amei só E foi esquecida Todos os planos se levou 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 Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então É o Sampler DJ Adalto Sampler Sampler Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Minha vida E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Engreatado Desiludido O som no talo Ouvindo a lãzinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha produção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Adalto Sampler Adalto Sampler Não sente amor Não sente amor por mim Quais as armas que conta Pra fazer seus encantos Derramou seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Cabeça branca Cabeça branca É um cidadão de bingo Um empresário Que precisa relaxar Vem de semana Ele pega as novinhas E patrocina um churrascão Em alto mar A mulherada De foco Na mão Biquíni Fimental Postando fotos Nas suas redes sociais Cheia de coisa De patrola Ela é da zona Em vez de longe Pensa que ela é dona Ajudando O da loncha É o Cabeça Branca A champanhe Que em banca É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da serve Junta com as amigas O coroar Nunca aparece O bomão Da lancha É o Cabeça Branca A champanhe Que em banca É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da serve Junta com as amigas O coroar Nunca aparece Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Volta Aquele Enfim Rapaz É o Cabeça É o Cabeça Só eu te matando Mesmo Ah, será? Simplesmente romântico Sampler Ei Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Correio de lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração Cachorro Apaixonado Por você Quando ele tiver O que é? Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Solta Aquele Assim que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afasta-te de mim E a mão se machucar Por Deus Problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho margem Um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho margem Um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta É o Sampler Falou senhor Simplesmente romântico Ei Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor Nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu bolinho quieto Sentada Então senta Do nada Então Sentada O meu bolinho Quieto Sentada Então Sentada Então Sentada Da nada Sentada Da nada Ei Segue o líder! E pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer, quero ver, me esquecer, quero ver, me esquecer. Rapaz, que tal, eu estou te matando mesmo, a miserável. A miserável. Acreditei, 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 agora vem dizer que não me ama mais, e os bons, você me lembra, agora o que eu faço com o seu amor, eu quero ir, quero ir com você. Não me deixe aqui, sem o seu amor, por favor, fica, me perdoa, amor, se um dia eu errei, eu quero ir, quero ir com você. Então fica, então fica, então fica. Sampler Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei, sei que eu não sou, tudo que pensou, amor. Não dá pra disfarçar, não quero terminar, só quero uma chance. Onde está o amor, que sumiu e me deixou? Quando você foi embora, você mal sorriu, me disse que não era o fim, que iria voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar, acho que não me quer mais, e eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar, e já não sei mais, pra onde que eu vou, me fala amor, me chama que eu vou. Eu tento te encontrar, pra gente se amar, me chama que eu vou. Eu tento te encontrar, e já não sei mais, pra gente se amar, eu vou. Eu tento te encontrar, e já não sei mais. meu corpo tem tido o fogo da paixão vai sonhar o que faz viver não tem jeito não você foi e é só prazer na estação do nosso amor no inferno, prima, periferão sempre juntos nos amando não importa qual a estação me faz sonhar me faz viver não tem jeito não você foi e é só prazer quando estamos sozinhos nosso amor é tão lindo e eu te amo quando estou do seu lado és meu doce pecado e eu te amo sou um homem inocente por toda a vida necessito de uma mulher uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer essa mulher que me abandonou machucou meu coração adoro essa mulher não consigo me insistir só quero te amar vou esperar você voltar vou te amar vou te amar como a primeira vez amor ardente para pro fogo nessa mulher vou dar um banho de língua quente meu bem eu quero me beijando quero ser de outra vez como da primeira vez rapaz isso que não vai levar a nenhum lugar deixe-me ir pra onde eu quiser prefiro ficar só do que sofrer junto a você se já não dá mais vamos brigar e aí segue o líder vagabundo não vale nada sampler quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava mas você não quis entender me dissera eu já tô cansado de tanto pipa por furado sem desculpa eu já me entendi agora por aqui eu quero essa a minha baladeira por aí toma de breira qualquer cantar isso pra aqui com o amor ainda vai ter com a lorinha essa teca não quero nem saber de você não quero não quero nem saber de você não quero nem saber não quero nem saber de você é o sampler o super 7 produzido e mixado por ele sampler na da janela fica sempre a me olhar eu quero falar com ela eu preciso me entregar o meu amor o meu amor o meu carinho pra ela o meu calor vou dar pouquinho pra ela só pra ela só pra ela é só dela é só dela é só dela só pra ela só pra ela é só dela é só dela é só dela a menina da janela fica sempre a me olhar eu quero falar com ela eu preciso me entregar o meu amor dá meu carinho pra ela o meu calor vou dar todinho pra ela só pra ela só pra ela é só dela é só dela só pra ela só pra ela é só dela o super 7 produzido e mixado por ele DJ Adalto Sampler DJ Adalto Sampler é só pra ela